Vou dar um spoiler pra vocês Agora eu vou pra caminhar Esse aqui foi o look Estou pronta a cair ao shopping Olá pessoal, como é que vocês estão? Bem-vindos ao meu canal Estamos começando mais um dia super produtivo na minha vida E como vocês perceberam pelo título desse vídeo Eu vou mostrar pra vocês um dia tentando ser a minha melhor versão Tentando ser super produtiva O meu dia só começa depois que eu realizo esses hábitos matinais Que são esses hábitos simples Que são fáceis de serem feitos Mas que vão fazer toda a diferença ao longo do nosso dia Que é abrir a janela, deixar a luz entrar Arrumar a nossa cama Deixar o nosso ambiente mais arejado Realmente tirar esse aspecto de sono Que fica depois que a gente acorda Isso faz muita diferença Eu também já separei uma roupa confortável Que eu ia ficar ao longo do meu dia E já fui tomar o meu banho, lavar o meu cabelo E depois de tomar o meu banho Eu já me despertei bastante E aí eu já vou tomar o meu café da manhã também O café da manhã é a minha refeição favorita do dia É indispensável pra mim E sempre me acompanha esse orgutinho com granola Eu também passo um café bem gostoso E recentemente Eu provei novamente esse café gelado E eu confesso que eu amei Eu não gostava antes Mas sério Fiquei completamente apaixonada E nesse meio tempo Que eu fiquei tomando meu café da manhã Eu deixei meu cabelo secar um pouco mais naturalmente E aí depois eu só finalizei com a escova E já fui fazer a minha skincare matinal Eu sempre passo meu hidratante E também o meu protetor solar Que é indispensável Gente, eu tô aqui sentada Porque chegou uma coisa muito especial Que eu ainda infelizmente não posso mostrar pra vocês Mas eu tenho uma coisa muito especial pra contar mesmo assim Que eu desenvolvi um produto junto com a Gravitando Pensando em nós estudantes E pensando em toda a praticidade E toda essa organização que a gente precisa ter Eu pensei na minha realidade E pensei o que falta pra minha organização E visando isso Eu desenvolvi esse produtinho Que vai ajudar demais na produtividade de vocês Então já salvem essa data Dia 25 de novembro vai ser o lançamento E não só desse produtinho Mas também de outros produtos Que a Gravitando também vai lançar Que eu acho que até vocês imaginam qual deve ser Mas de verdade, pessoal Está incrível Esse mês de novembro promete E eu vou querer mostrar todos pra vocês Porque tá demais Essa coleção da Gravitando está perfeita Vou dar um spoiler pra vocês Do que é mais ou menos do tamanho Pra vocês terem uma noção Tá dentro dessa caixinha Mas eu ainda não posso mostrar Mas eu já estou muito ansiosa E é sério Vocês vão se apaixonar tanto quanto eu Bom, pessoal Agora que eu já tomei o meu café da manhã Já resolvi todas as minhas coisas Vou ler notícias do The News Vou fazer meu planejamento E depois eu vou começar os meus estudos Agora chegou a hora de me planejar Eu me planejo também com o planner da Gravitando E eu quero conversar com vocês Sobre as promoções que vão acontecer na Gravitando A partir do dia 25 do 11 E como vocês já repararam Na Gravitando quase nunca tem essas promoções Realmente tem algumas vezes no ano Acho que no máximo duas ou três vezes no ano Nessa Black Friday vai ser uma dessas vezes Então é realmente muito imperdível E nesse ano não vai acontecer mais nenhuma promo Porque as promos já foram todas É realmente muito incrível e muito imperdível Vai ter lançamento também Esse é o site da Gravitando Como vocês podem perceber É super organizadinho E vocês já sabem também Que já foi lançado o planner de 2023 Que é o que eu utilizo Os bloquinhos que vocês mais amam Que estão naquele modelinho de lista Também vão ser lançados agora Esses daí são da coleção antiga Que vocês sabem que eu tenho também Mas agora vão ser lançados na nova coleção E além desses bloquinhos Vão ter outros materiais Que também serão lançados Então tá realmente imperdível Vai ter lançamento e promoções E fora essas promoções Vocês conseguem mais desconto Utilizando o meu cupom Que é super fácil de ser aplicado Você clica em comprar E aí vai aparecer essa página Aí você clica em adicionar cupom de desconto E prontinho Dessa forma você já garantiu Mais 8% de desconto Agora que eu já expliquei pra vocês Dessa promoção imperdível Nesse momento do vídeo Eu estou escrevendo tudo Que eu precisava revisar Por conta das minhas provas É muito pertinente Você fazer esse controle de revisões Pode fazer de qualquer forma O importante é fazer Agora já selecionei também O meu caderno inteligente Que vocês sabem Que é o meu queridinho O único caderno Que eu recomendo De olhos fechados E que eu realmente utilizo Depois pessoal Em outro vídeo Vocês vão ver que eu gravei um vlog Indo fazer a prova dessa matéria Que eu estava estudando esse dia Então assim Foi muito legal Porque eu acho que eu fui bem Então eu acho que eu consegui Me sair bem Então eu estou bem feliz com isso Ver que os meus estudos Valeram a pena E uma coisa que eu fiz Nesse bimestre Que foi totalmente crucial Pra minha nota Pra minha prova Foi revisar Por provas antigas Que eu já havia feito Essa dica é muito boa Pra quem já está na faculdade Porque assim Os conteúdos do primeiro bimestre São novidade Mas os conteúdos do segundo bimestre São os do primeiro bimestre Juntos com os do segundo Acho que ficou um pouco confuso Vou explicar melhor Explicando melhor Os conteúdos do segundo bimestre São acumulativos Então você precisa também Estudar os conteúdos Que você aprendeu faz tempo Pra aquela prova Que vai ser aplicada agora E isso é muito complicado Porque você precisa Revisar coisas Que você aprendeu Em seis meses Então pra isso Eu estou fazendo Da seguinte forma Eu estudo Pelaquela prova Que eu fiz No bimestre anterior Porque aí eu já tenho Uma noção Do que vai cair Obviamente Eu não negligencio Os outros assuntos E os outros conteúdos Mas é que dessa forma A gente já consegue Compreender melhor O conteúdo Que o professor cobra E a gente também consegue Ver como que é a prova Que o professor aplica Porque cada professor Tem uma estratégia diferente Então eu pego A prova antiga E faço meio que Uma resenha Com as minhas próprias palavras E é muito legal Porque assim A gente consegue analisar Os nossos erros Pra não errar novamente Isso tá sendo fundamental Pra essas minhas revisões Esse segundo bimestre Com certeza eu farei Novamente nos outros Tá sendo muito importante mesmo Então assim Pega aquelas provas Que você errou bastante Estuda essas provas Estuda os seus erros Porque realmente Não faz sentido Darmos a mesma atenção Pra aqueles conteúdos Que a gente já sabe E pra aqueles conteúdos Que a gente não sabe Pros conteúdos Que já sabemos A gente pode só dar Uma lida Uma revisada básica Não precisamos aprofundar A gente tem que sempre Focar naquilo Que estamos com dificuldade Se a gente tá com dificuldade É porque realmente Precisa de uma necessidade Maior de estudo Daquele conteúdo Então espero que tenha Esclarecido as dúvidas Eu faço Nesse formato de resumo Mas eu faço Com as minhas próprias palavras Daquele conteúdo Que eu não aprendi muito bem Tô fazendo isso Através das minhas provas antigas Então sério Façam isso Vocês não vão se arrepender Mas outra coisa Que eu quero deixar Bem claro aqui Se você já tem um método Que funciona pra você Que está te dando bons resultados Não mude Se você tem essa adaptação já Se você tá conseguindo Se sair bem Não muda o seu método Essas dicas que eu dei É mais pra quem realmente Tá perdido no que fazer Tá perdido em revisões Tá perdido em se organizar Até porque Não tem nenhuma fórmula mágica Pessoal A gente não consegue Fazer algo 100% funcional Então é teste É você saber equilibrar É você tentar adaptar Pra sua rotina Pra sua realidade Pra o seu entendimento Mas é basicamente isso Tears fall At last I fear My past Like it's still around But am I happy now Am I happy now Are you happy now E depois desse foco intenso Nos meus estudos Já estava na hora De eu tirar uma pausa Para o meu almoço Então eu guardei tudo E fui almoçar Gente, vou almoçar agora Eu esqueci que não tinha salada E aí eu não fui comprar Meu alface Mas tudo bem Esse vai ser meu almoço de hoje É o que eu tô acostumada a comer E é isso Eu gosto bastante É o básico de sempre Gente, eu já almocei Já lavei a louça Já guardei a louça Me sinto em paz Não, isso aqui É uma imagem que traz paz Fala sério Tudo limpinho Tudo em ordem Graças a Deus Não tem coisa melhor Do que deixar a casinha limpa E depois de almoçar Eu tive uma breve reunião De trabalho A reunião acabou de terminar Já vou trocar de roupa Porque agora eu vou pra academia Eu recentemente voltei A ter esse hábito Eu estou muito feliz Tá me fazendo muito bem Tô tendo uma ótima constância Tô mostrando pra vocês Tudo lá no meu Instagram também Então se você também quer acompanhar Essa minha vida mais fitness e saudável Não se esqueça de me acompanhar Lá na rede vizinha Porque eu tô compartilhando Tudo lá com vocês Chegando na academia Eu consegui ser super produtiva Nesse dia foi braço Tentei mostrar um pouquinho pra vocês Mas estava super lotada E aí eu não consegui gravar tanto Mas fazer academia Tá sendo indispensável pra mim Melhorou minha saúde Meu sono Melhorou meu estresse Meu humor Sério Só melhora tudo na nossa vida E voltando pra casa Eu tive que me arrumar rapidinho Pra ir ao shopping Aparecendo pronta aqui pra vocês Já estou pronta pra ir ao shopping Meu namorado já está me esperando E como sempre eu estou atrasada Então não deu pra gravar Todo passo a passo Mas eu já escolhi meu look E já estou indo Pessoal Esse vlog no shopping Vai ser mais curtinho mesmo Pois eu vou estar gravando Para um outro vídeo no canal Que vai sair daqui um tempinho Vou comprar uma coisa muito importante E aí depois eu compartilho com vocês E vocês vão entender tudo Vou tentar gravar o que eu puder Mas é basicamente isso Esse aqui foi o look Super básico Calor embaixo Frio em cima E é isso Já já estou indo Mas então vou me despedindo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado De me acompanhar Nesse dia super produtivo Eu amei mostrar tudo pra vocês Não se esqueça De deixar o seu like aqui embaixo De comentar o que você achou Desse vídeo De se inscrever no canal E de ativar o sininho Pra você não perder nenhum Dos próximos conteúdos O resto desse vlog Você acompanha Nos próximos vídeos Mas é isso Muito obrigada Beijos E até a próxima